Pensa na preguiça de sair, de se arrumar inteira Se comportar como solteira, da moral pra qualquer ruim Fez de uma conta pra dez, o que era pra rachar em dois E aí? E pensa na preguiça de som alto, pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro e não achar o isqueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar um papo com quem não conhece Por isso eu aceito os seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter mais vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o dobro Fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter mais vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí? Cê tem certeza que quer ficar soubeira Ou quer pensar de novo? Pensa na preguiça de som alto Pega fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro e não achar o isqueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter mais pra cê ver o tanto que eu perturbo o tanto que eu perturbo o dobro E pra ter mais vai precisar de um chip novo Por isso eu aceito os seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter mais vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o dobro Fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter mais vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí? Cê tem certeza que quer ficar soubeira? Ou quer pensar de novo? Aô, banana! Alô, meu parceiro G-Motos! Meu parceiro Nau-Motos! E a galera Massa e Laranjeiras aí tamo junto, viu? Aquele abraço! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti